Eu vou fazer a careta de queso, ou de madeira, de madeira. Faz pra fazer, porque eu vou minerar. Eu vou fazer... Eu vou fazer a careta de queso, de madeira, pra mim. Você vai minerar? Você vai minerar? Vou minerar, sim. Claro que vou minerar. Eu vou fazer a careta de queso, de madeira, também. E dar um pouco de pedra? Eu não tenho, não. Eu tenho, sim. Não tenho, não. Olha no metal e olha no meu inventário. Só tinha uma planta. Mas não, aqui é a madeira ali, a madeira. Que madeira? Essa aqui? Aham. Só uma, só uma. Só uma? Sim, só uma. Só pra aqui. Aí, aqui. Toma. Nossa, agora eu vou fazer a careta de madeira. Nossa, eu fiz muita pede. Muita madeira. Olha, não dá pra fazer, não? Ah, você disse, tique, nossa. Eu vou fazer... Não, eu fiz um pede meu. Ah. Fiz... Eu vou fazer pata ao meio. Fiz numa pata ao meio. Dá pra gente. Hoje eu vou deixar... Você tem pedra. Vai, gente. Vai, gente. Não, eu vou deixar assim. Eu vou... Eu vou ir liderar, subaço, tá? Eu vou ligar. Eu vou ir. Ó. Você tá jogando carro de fora? Não. Eu tô jogando, eu tô jogando. Só pra chato. Eu tenho que liderar, subaço. Não, eu vou ser. Eu peguei pedra. Eu tô pegando pedra. Eu vou apagar. Você tá vindo? Tô vindo, só pra só... Vou pegar tudo. Vou pegar o cartão de casa, tô comprando. Tchau, 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 tchau.